Seja bem-vinda e podemos começar a nossa apresentação. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Imagina, eu que quero agradecer a todos vocês, eu sei, Márcio em especial, sabe, o meu carinho e admiração que eu tenho por você e poder falar um pouquinho sobre um assunto que, de certa forma, já é o domínio de todos nós, da nossa prática clínica, se torna desafiador no ponto de vista que é pra não chover no molhado, mas tem certas ideias que a gente precisa estar reforçando. Mas eu agradeço o convite, eu vou dar início. Também agradeço aos colegas aqui presentes, dando a honra dessa noite. Enfim, quando o Márcio veio falar comigo a respeito do abortamento, ele pediu pra que eu fosse mais direta aos aspectos, vou dar umas certas introduções e vou direcionar mais realmente ao manejo. Olá, eu sou Letícia, que elas conhecem. Sou fruto da casa, mas fiz minha residência fora e agora eu voltei. Pra começar, eu achei interessante essa frase do Pregnancy and Childbirth Group, em 2019, que é o abortamento pode ser uma experiência difícil, tanto fisicamente como emocionalmente para as mulheres e seus parceiros, isso faz com que a nossa conduta tenha que ser, de certa forma, mais humanizada possível. Nós temos que ter um cuidado especial com a mulher, porque, de certa forma, pra gente, é uma ingestação que estava bem no começo, mas pra aquela mulher, muitas vezes, é um filho já. E esse sentimento acaba deixando ela um tanto frágil, numa situação que é difícil, então é preciso a gente estar sempre atento em relação a isso ao nosso cuidado. Em relação à definição, de acordo com o protocolo da FEBRASGO, já desse ano, de maio, perda gestacional antes da viabilidade fetal, ou seja, antes da vigésima semana, e naqueles casos que você desconhece, seria abaixo da estrutura de 25 centímetros, esse é um dado um tanto novo, que eu não tinha visto nas outras literaturas, e, ou, 500 gramas, e tem como definição a classificação de precoce e tardio, onde precoce é abaixo de 13 semanas e tardio até a vigésima semana. Ou seja, na definição, eles já tiraram aquela vigésima segunda semana, que ficava um tanto dúbio, que podia ser entre a vigésima e a vigésima segunda, eles direcionaram. Em relação aos fatores de risco, nós temos idade materna avançada, tabagismo, consumo exagerado de cafeína, uso de anti-inflamatórios, em especial no período próximo à concepção, e o IMC fora da faixa, dita como normal, e o álcool e drogas. Ou seja, só para trazer aqui que é importante a gente estar voltando nos fatores de risco no nosso consultório para os pacientes, para tentar controlar antes dela querer engravidar. Como a etiologia tem como fatores separados em materno, fetais e anatômicos, onde os fatores maternos têm os endocrinológicos, como os distúrbios, entre outros, os imunológicos, as trofeilias, tanto as hereditárias quanto as adquiridas, as infecções sendo os principais agentes, a rubéola, a toxoplasmose, a farrovirose, o HIV, o citomegalo, a sífilis e a listeriose. E é importante a gente ter atenção agora nessa fase da pandemia, porque o COVID está sendo um relato de muitas causas, muitas perdas gestacionais, tanto na parte de abortamento, quanto a parte de descolamento prematuro de placenta. Eu sei que foge um pouquinho do tema, mas eu acho que é importante a gente reforçar quando, às vezes, o COVID é o único fator de risco para poder ter a perda gestacional. Os fatores fetais, que são as principais causas, com anomalias cromossômicas e genéticas, sendo a principal causa do tratamento do abortamento precoce. E é importante ressaltar que o protocolo de febrásimo desse ano já trouxe como 80% das causas de abortamento C por conta das avaliações cromossômicas de uma forma geral, não só os precoces. E também tem os fatores anatômicos, as malformações, as sinequias uterinas. Nas sinequias, lembrar sempre das curatagens e dos procedimentos com o uso da vela de ega, que pode causar o trauma. Também tem os tumores intracavitários, por isso a importância de tratá-los. E a competência histmocervical. Em relação à classificação em quadro clínico, eu resolvi abordar em conjunto para facilitar um pouco o entendimento. Na ameaça de abortamento, vamos ter um risco de perda de 30%. Em algumas literaturas, eu cheguei a ver até 50% de uma má evolução. No quadro clínico, a gente vai ter um colo fechado, vamos ter leve cólicas embaixo do ventre e um sangramento discreto. E nós não vamos ter alterações na ultrassonografia. O que a gente pode até considerar, quando tiver um sangramento, é a questão do descolamento ovuares, que não necessariamente vai levar ao aborto, mas é importante a gente estar olhando sempre e deixando uma conduta mais expectante e observando atentamente essa paciente. O abortamento iminente são aqueles quadros que tem uma ruptura prematura de membranas, tem um sangramento com dilatação do colo ou apenas o colo está entreaberto. Nós vamos ver um ovo deformado ou um hematoma retroovular nos casos que já vai ter o colo mais trabalhado e também pode ter um ovo muito baixo. Em relação ao completo, abortamento completo, nós vamos ter um sangramento discreto ou até mesmo ausente. O colo vai estar fechado, porque já eliminou o produto do concepto totalmente. Com isso, a gente vai ver um útero vazio, uma imagem sugestiva de coágulo. O abortamento incompleto, nós vamos ter um colo aberto, vamos ter cólica e sangramento variável, pode ser até mesmo uma urgência obstétrica, onde a gente necessite fazer uma reposição até volêmica, dependendo do quadro que a paciente chegue para a gente. Então, é importante a gente tomar cuidado no abortamento incompleto. E nós vamos ter um tração com restos ovulares e um espalhamento endometrial. O aborto infectado, é importante falar da manipulação, porque é grande a índice de aborto infectado após o abortamento condestino. E, assim, na minha prática em São Paulo, eu via que muitas pacientes iam para clínicas no Taboão da Serra, nessas regiões mais isoladas, procuravam clínicas clandestinas e acabavam voltando para a gente com endometride, com aborto infectado. E também quando tem um aborto completo, que se mantém e acaba infectando. Nós vamos ter um quadro que vai de acordo com a gravidade, podendo ter febre, sangramento fétido, dor em baixo ventre, sinais de sepsis, um útero amolecido e uma peritonite. Na ultrassonografia, nós vamos ter restos ovulares, um espalhamento endometrial. Inclusive, pode ter uma alteração do Doppler também, podendo indicar um intenso processo inflamatório com fluxo sanguíneo aumentado na região. E o abortamento retido, por fim, que é a retenção do concepto por semanas, que normalmente se tende a eliminar em até duas semanas. O quadro clínico, mais a questão da diminuição, propriamente dito, dos sintomas gestacionais. E a ultrassonografia, a gente vai ter um óbito embrionário ou fetal, e não vamos ter uma progressão da gestação. Agora, indo para condutas do abortamento, propriamente ditas. Vamos ter como medidas iniciais, avaliação hemodinâmica da paciente, porque quando a paciente chegar para a gente, é que nem todo protocolo de urgência, a gente vai ver como é que ela está, vai ver se necessita de reposição. A gente vai ver também a tipagem sanguínea, lembrando que os pacientes com RH negativo e o parceiro RH positivo ou status desconhecido, fazer imunoglobulina. Hemograma, para ver a perda de sanguínea, e a confirmação ultrassonográfica. No ameaço do abortamento, aqui seria a imagem ultrassonográfica, só para mostrar a vocês. Tem um hematoma alvular, só para mostrar. A gente vai ter um repouso relativo, vamos indicar a abstinência sexual da paciente, analgésias e antispasmódicas, avaliação personográfica seriado. É importante ressaltar que a progesterona não é indicada pela febrasgo, já que não tem evidências suficientes que isso vai fazer com que não tenha um má desfecho. Inclusive, eu estava estudando pela Concrane e tinha informando que a progesterona não altera a evolução, não altera o peso do nascido vivo, não altera também a questão de taxa dos nascidos vivos. Então, não tem por que a gente indicar a progesterona. No abortamento completo, nós vamos ter um colo fechado e uma ultrassonografia com ecoendometrial de 20 milímetros. Aqui eu trouxe dois segmentos diferentes. O da esquerda, considero apenas a expectante, já que é o protocolo da FEBRASO, tanto de 2021 como de 2018, que traz pra gente. E o daquilo da direita, eu optei por trazer também o protocolo do Hospital São Luís da Rede Dó, só pra gente ter uma visão diferente também. Nós podemos ter, com 15 dias, dosar novamente o beta-HCG e avaliar. Se ele vier negativo, a gente dá a alta da paciente, se a gente vier positivo, e realizar uma nova ultrasson e rediscutir o caso. Achei interessante, porque eu já vi casos da paciente ser submetida, inclusive a curetagem, depois de um tempo evoluir com sangramento e ter que recuretar. E nisso, tava, teoricamente, com esvaziamento completo. Em relação ao abortamento incompleto, nós vamos ter uma equandometrial maior que 20 milímetros. Aí a gente vai avaliar o colo. Se o colo tiver impérvio, a gente vai fazer... Desculpa, acabei trocando aqui. Se o colo tiver impérvio, a gente vai ter... Induzir com misoprostol. E após 4 horas, vamos ter a curetagem ou realizar a mil. E se o colo tiver impérvio, pode já realizar direto a curetagem ou a mil. Quando tem um abortamento retido precoce, nós vamos ter a opção de conduto expectante por 15 a 30 dias ou misoprostol pós procedimento e só o misoprostol para aqueles quando forem iniciais. A gente discute com a paciente e vê qual é o que ela opta. Se ela optar pelo misoprostol, eu sugiro, pelo menos é uma prática que eu costumo usar, avaliar de acordo com a tabela da FIGO para indicar a dosagem do misoprostol. E, de acordo com os protocolos da FEBRAS de 2018 e 2021, a retenção superior a 4 semanas deve realizar o coagulograma. Ou seja, o paciente chegou para a gente e tem mais de 400 anos que teve o óbito fetal ou embrionário, a gente vai realizar o coagulograma também, além do hemoglão. Em relação ao aborto retido precoce, realizar o misoprostol a cada 6 horas se a gente optar, no máximo 4 doses, mas isso pode se discutir com a equipe. Normalmente, ela já eliminou depois desse processo. E, após 4 horas, você tem a opção de realizar a curetagem ou a mil. E esse intervalo pode variar entre 3 e 6 horas. Em relação ao abortamento retido tardio, que pode diferenciar um pouco, que além do misoprostol, a gente pode induzir com a ocitocina, mas obrigatoriamente a gente tem que eliminar o concepto antes de proceder à curetagem. Em relação ao abortamento infectado, nós devemos realizar sempre o hemograma com a contagem de plaquetas ou com o aglograma, lembrar de pedir a cultura, fazer um raio-x de abdômen ou um tração pélvico e abdômen total, no nosso caso também transvaginal. Em casos que a gente avaliar tiver uma gravidade que suspeita de coleções intracavitárias é indicado também fazer uma tomografia até para uma possível abordagem cirúrgica. Então, esses exames vão acabar favorecendo o nosso raciocínio clínico voltado para um melhor procedimento para paciente. O tratamento com toda infecção é antibiótico e tirar o foco. Só que o nosso foco é o quê? É o concepto. Então, a gente vai fazer antibiótico proceder com o esvaziamento. E quando é que a gente faz esse esvaziamento? Assim que o paciente tiver entrado com antibiótico-terapia e estiver estável hemodinamicamente. Estando bem, já é feito o seguimento com a curetagem. Se a infecção for inicial, devemos realizar a gentamicina e a clindamicina. Sendo que a clindamicina é importante na dose de 900 miligramas a cada 8 horas. A gentamicina pode variar de 8 a 20 horas ou uma vez ao dia. Em casos graves, nós vamos utilizar a gentamicina, mas a gente vai ampliar o nosso espectro, pensando também em outras bactérias grannegativas, entre outras, que podem estar associadas. A clindamicina pode ser mantida ou substituída pelo metronidazol e devemos introduzir penicilina ou ampicilina. Em casos que estiver extremamente grave a paciente, pode ser indicada uma laparotomia com uma esterectomia. A gente vai avaliar por conta que pode ter focos cavitários também associados quando tiver uma extensão maior da doença. Então, é importante a gente abordar e, no caso, a gente, para pensar na alta, só após 48 horas do último pico-febril. O paciente está no estado do último pico-febril foi a 48 horas, a gente está liberado para poder dar alta. E nisso, a gente vai fazer o escalonamento das medicações. Era basicamente isso, foi algo direcionado. não tem muita sofisticação com o tema, mas é importante a gente estar lembrando de como devem ser as condutas, porque por mais que seja fácil, às vezes a gente se passa em alguns passos. Por isso, é importante a gente estar sempre relembrando esses protocolos básicos. Obrigada a todos e estou à disposição. Obrigada.